Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal MaxOnePlay, aqui é o Max, Manos e Fulano. Trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série do Pokémon, continuando mais ou menos de onde paramos no último vídeo. Muito obrigado a você que vem acompanhando, não esqueça de deixar o seu like lá no início e se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E pela primeira vez aqui eu tô voando no nosso jogo tão querido. Eu adquiri o Voa no pós-créditos, o último vídeo. Olha o Radártico ali fazendo festa, ele tá voando ali, ó. E a gente vai direto, aliás, a gente vai voltar, né, lá pra cidade de Sinaúd, onde a gente vai hoje mergulhar na nossa Zona Safari. Olha o Radártico ali, ó, com o seu mini-pid aí. Eu venho esse montante aqui nas boxes. Mini-pid aí nada, rapaz, respeita meu pid aí. Beleza, acho que não tem mais, né, já mostramos o Voa. Era só pra mostrar realmente que é legal o Voa do Pokémon, é diferente, né. Você não voa diretamente, você pode... Tipo, é um mapa 3D, né. Então você pode voar em 3D com o seu Pokémon, o seu montante. Pena que não tem todos os voadores. Pra gente poder... Cada um ter o seu próprio voador, né. O voador que você tem na equipe. Mas enfim, vamos na cidade aqui então. A cidade de Sinaúd, pra gente continuar a nossa jornada. Maravilhoso, já estamos aqui na Zona Safari. A gente andou até aqui, tá, não dá pra vir voando direto pra cá. E ali dentro dessa caverninha tem um lugar de escalar. Infelizmente a gente não pode acessar isso ainda. Mas já dá pra saber que temos que voltar aqui no futuro. Vamos só seguir aqui nesse mesmo caminho que a gente fez antes. Pra entrar na caverna ali na frente. E continuar a nossa caminhada até a Zona Safari. Porque aqui realmente não é a Zona Safari ainda, né. Aqui é tipo assim... Tem aqui uma entrada no caos que o cara dá uns Pokéballs pra gente, não tem? É, que a gente compra 30 Safari Balls e paga uma quantidade de grana. Aqui ó, Cliff Cave. Pra lá eu sei que não tem nada, então vamos entrar aqui. E daqui a gente vai saber os dois caminhos a serem seguidos. Bom, tamo aqui, né. E aí? Bom, tem dois, né. Vamos usar então logo um Rapper. Vamos. Um Rapper Lent. Você vai usar um normal ou um Super? Acho que um Super Rapper é melhor, né. Vai dar uma garantia. Eu tenho só um Rapper comum. Acho que eu vou usar logo. Só tenho um. E eu usei um Super Rapper, já é. Tá bom. Eu uso um logo aqui só pra acabar. Vamos subir. Vamos descer primeiro? Então tá. Depois a gente vai pro topo. Como seria Esmaga Rocha? O nome que no jogo seria Smash Rock? É, Smash Rock. Olha só, tem uma área de Surf. Vai dar uma surfada aqui? É, é bom que já aparece logo a primeira luta. Ei, Apari, Apari. Ah, pode me chamar aí. Calma aí, que eu preciso ir na água primeiro. Eu tô dando uma volta. Mas a gente não tá de Rapper? É, estamos. Cadê você aqui? Tô aqui. A frente, a esquerda. Um pouco pra esquerda. Opa, Livi já. Eu vou usar meu Super Rapper. Porque eu dei logo OK nos dois aqui. Estamos de party já. Vou dar uma olhada aqui em cima. Pode ir aí. Eu tô aqui na esquerda checando. Tem uma pedrinha aqui. Deve ter um item. Eu acho que não. É aqui ainda. Achei alguma coisa. Vamos ver. Uma pérola. Acho que dá pra vender lá em Golden Road, né? Aqui em cima à direita tem uma cachoeira. Nada. Não dá pra escalar, né? Dá pra escalar a cachoeira. Desse lado aí só tem a cachoeira mesmo? Só. Então é isso. Eu tô indo aqui. Quando acabar o Rapper, eu pode usar outro. Tem outra cachoeira. Obviamente a gente deve clicar. Você subiu? É. A gente precisa de Waterfall. É um ataque aquático muito bom. Não é H... É HM. É HM. Não é ataque comum, não. E esse brilho estranho na água? Essa escuridão aqui é uma sombra? É. Acho que é assim mesmo. É a sombra da ponte. Aqui. Tem uma garota aqui. Beleza. Eu tô indo aí. E não deu em nada. Não? Não. Não teve luz? Quer dizer, tem uma subidinha aqui. E a próxima subida é pra gente escalar. Que a gente também não tem como subir. E aí tem uma pessoa aqui. Outra garota? Né? Sura? Só tá dando informações mesmo. Então, a estrada de baixo. Só se a gente tivesse alguma coisa pra... Digamos... Escalar uma cachoeira, né? Ou então escalar aí as rochas. Tirando isso, então ficou na escada de cima mesmo. Foi bom a gente vir aqui primeiro. E aí já garante que não é por aqui. Foi. Ok. Entrada de cima. Chegando aqui. Vamos averiguar. A saída pertinho. Só tem essas duas saídas. As ondas safárias tem que ser por aqui. Já tem uma luta que eu acho, hein? Um cara me burlou. É luta. Tô só te esperando. Vamos lá, vamos ver. Eu pensei que esse cara de baixo ia lutar junto. É, ele deu uma exclamada aí. Mas não. Olha só. Eu pego o Mega, mas você tenta pegar o Electabuzz. O Electabuzz. É a evolução do Elikid. Vamos ver se eu consigo matar de primeira. Se pegar, mata, hein? Falhou. Falhou. Ih, esse ataque dele pegando os dois. Eu tenho esse ataque. Ah, é? Aê. Suísta. Pô, só acho que ele só tem o Electabuzz agora. Vou tentar meu ataque de gelo aqui. Vamos ver o que que acontece. Eu vou tentar um ataque normal. É normal não. É lutador porque o de fogo falha muito. É, falhar em falhar, eu reparei que o Lapras quase não erra golpes. Todos os golpes, ele acerta pra valer. Realmente, ele tem uma precisão muito boa. É. É um ótimo Pokémon aquático aí pra... A nível de Elite 4, né? Realmente. O HP dele é bem superior aos outros. Ok. A gente tá por cima daquela ponte, né? Ó, o que lava subiu. Ué, esse cara de baixo ainda não vai estar com ele, não? Já conversei com ele. Ele não chamou, não. Acho que ele assustou um pouquinho. Ele viu a luta com o cara de cima. Falou, ah, não. Isso aí, não. Nem adianta. Meu HP acabou, mas eu já tô chegando aqui. Tô lá na frente já, tá? Pode vir tranquilo aí. Não precisa nem checar as pedras. Eu já tô dando uma checada aqui. E não tem nada. Direto pra lá. Aqui na minha tela, tô na sua frente. Deve tá com um delay bem grande. É, você chegou aqui agora. Agora eu tô indo. Tem mais dois, duas pessoas aqui em cima. Vamos lutear. E aí, amiguinhos? Ih, eu fui com a Ada e você foi com o Duff? É, mas estamos conversando, mas... Tá a opção aqui pra você. Aí. Eles têm dois também. Não parece que vai ser uma dificuldade, né? Porque assim, eu acho que a gente tá com levels bem acima também. Uhum. Vamos ver. É um Cryster. Molezinho. Onyx também. Quer pegar quem? Bom, eu tenho um ataque terrestre aqui. Eu posso tentar ir no Onyx. Eu vou atacar então o Cryster. Com... O Cryster é o quê? É de quê? Eu acho que ele é aquático. Eu tenho um Surf aqui. Será que tira muito dor no seu? Acho que não, cara. Pode atacar tranquilo. Vamos. Porque aí o Surf vai matar o Onyx de primeira. O Quagosword também tem um HP bem alto. Caramba. Cinco vezes. Não se compara ao HP do Lapras, mas o Quagosword também tem um HP bem alto. Eu absorvi a água. Você percebeu? E recuperou sua energia. É. Eu absorvi o seu ataque. Ah, eu vou ficar fazendo isso. Porque eu sou imune. Eu sou imune a ataques narcóticos. Olha, é uma boa vantagem. É. Pra luta em dupla, né? Pra luta em dupla. Belezinha. Vitória. Fácil. Experiência. Box. Muito dólar. Tem um item aqui. Ah, eu tô vendo um pokeballzinho. Foi um. blinding tail. Target. Por que será que ele tem a causa de um Onyx? De um Onyx. Ganhou uma Luxury Ball. Tá bom. Chegando aqui na zona. Aqui. Safari Bazaar. Safari Zone Gate. Agora sim chegamos. Deixa eu ver no mapa. Oh. Zone Safari. Realmente. A gente não ganhou nada por entrar? Não. Só uma nova área desbloqueada. Ela não... Ela pede desculpa. Não tem nada em estoque. Pra vender. E aqui? Não dá. Eles só estão aí conversando. Cara, vai. Trabalha aqui comigo, cara. Já vende coisa. Ou o cara aqui tem um site. Ah, esse cara aqui vende poção, super poção. Esse cara aqui vende HP Up, proteína, carvus, cálcio. Ah, interessante. Tem mais uma loja aqui. Esse cara aqui vende o que? Você falou? Vende itens comuns, poções. Super poções. Não, só poções. Beleza. Vamos chegando aos poucos. Vamos lá. Vamos tentar mostrar o máximo aí de novidade. Já apareceram alguns, né? Só que esses alguns que apareceram, digamos, em sua certa maioria, já apareceram antes, né? Vamos ver quais novos aparecem lá dentro. Tá bloqueado. Não. Vai só pela escada aí. Ah, tá, 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 tá. Ilusões 3D. É aqui mesmo? Ah, tá. É por aqui. Meu Deus. Você já tá aí dentro? Não, eu errei um monte de vezes na passada. Eu não tô te vendo aqui. Meu Deus, eu tô praticamente em cima de você. Tem que gastar... Tem que gastar 2 mil aqui pra entrar. Pra que isso tudo? E só 8? Só 8 o quê? Só 8 pokébolas. Caramba, só 8 mesmo. Não, 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 não. Pera aí. Eu ia conversar com o velho que tava ali. Eu não consegui controlar também. Abriu. Tô aqui, tô aqui. Vambora que tem tempo. Já dei uma burgada aqui. Tem tempo ou são passos? Eu não sei ao certo. Mas aqui a dica na zona... Olha só, já me deram coisas aqui. Ah, me deram uma safari bom. Vou conversar com todo mundo. Me dá mais. Tem que ser rápido. Preciso demais. Deixa eu passar aqui, cara. O cara nem me deixa passar. Eu tô conversando com todo mundo. Conversando com essa velha aqui. A dica na... Na zona safari... Olha aqui, ó. Tem espaço já pra cá. A dica aqui é... Capture o máximo. Ande o mais rápido que você puder. Tente capturar o máximo enquanto você ainda pode. Não adianta ficar... Nessa casa não tem nada. Entra aqui não. Não, meu Deus. Já entrei. Deve ter alguma missão espalhada aí. Tem uma missão ali, ó. Ué. Acho que a gente tem... Saiu a bóia. Ah, é? A gente tem que capturar três aqui na zona safari. Vamos lá pro safari. Vou dar um go to. Ele deve ir direto pra essa graminha aqui pertinho. Então, vamos lá. O objetivo do vídeo é esse. Capturar. Vamos lá. Primeiro que aparecer. Com certeza não deve aparecer... Os mesmos de sempre, né? E... Olha aí, ó. League Tank. Ó, um ataque meio não deve matar, porque eles são do mesmo level. É, a gente vai ter que ir lá no fundo com acesso às pokébolas, hein? Eu vou tentar um ataque de gelo aqui. Eu acho que não deve matar, não. Eu vou usar um ataque de inseto, porque com certeza não deve matar. É, eles são normais, né? É, caralho. HP alto. HP alto. Eu tirei 42. Tira só aquele pouquinho. É. Vou usar o mesmo ataque de novo. Será que mata? Ok, ele já me impediu de trocar aqui. Me impediu também. Que sim, imbecil. Vou usar um ataque normal dessa vez. Olha, já vou trocar pro Gengar. Beleza. Caramba. Eu não posso trocar, então eu vou ter que tentar agora. E eu não posso trocar também. Nove Safari Balls. A fêmea é a que tá na minha frente ou é a que tá na sua frente? Eu acho que é a que tá na minha frente. Eu já lancei a Poké-Bola. Só esperando o seu movimento. Beleza, eu vou caçar um aqui. Meu Deus, eu não sei o que Poké-Bola usar. Pode ser um pouquinho do... Peraí, é pra usar... Vamos usar uma Safari Ball, não é? É, estamos na zona Safari, cara. É porque eu já ia usando uma outra bola. Será que o que a gente captura na zona Safari vai pro... Ah, com certeza. Bom, você capturou. Vamos ver eu. Acho que não. Tipo, eu não capturo. Beleza. Vai tentar de novo? Se não é essa, a gente mais compra. Vamos ver. Aí. Caramba. Mexeu bastante. Demorou, hein? Caramba, isso é que é HP alto. Tirou só até a metade de uma soda. Não recuperou tudo ainda. Ok, vamos continuar andando. Calma aí, tem uma Poké-Bolazinha ali. Tem que ir pro Paulo. Super Rappel. Ah, se a gente quiser explorar mais, a gente usa o Super Rappel, né? A gente entrou aqui pra pegar. Caramba. Eu tenho... Talvez é assim. Talvez tem que fazer essa missãozinha, né? É, talvez a gente faça essa missãozinha aqui e vai liberando. Porque se for só esse espacinho aqui, ó. Eu vou atacar que talvez você não consiga fugir. Acho que tem que ser um que não apareceu ainda. Tipos diferentes de Pokémon. Tá escrito lá. Agora sim, ó. Eu acho que o Tangela é de planta. Então acho que é ataque de gelo. Ué, eu não capturei um Tangela ainda? Ih, caramba, nem eu. Droga. Não, era pra matar o coitadinho. Usei ataque de gelo. Eu vou atacar de você que aí você dorme. Não, não faz uma barbaridade dessas. Mas aí você não mata o Tangela. Bom, meu já dorme. Caramba. Caramba. Que droga. Depois eu pego ele. Vou atacar aqui no meu, será que eu mato? Veneno não é forte contra plantas, certo? Vai matar ou capturar? Eu vou tentar capturar, mas eu vou usar um ataque que eu acho que não mata. Veneno. Veneno é forte contra plantas. É super efetivo. Tá, tá. Já era. Já era, então. Já era. Caramba. A gente vai ter que tentar depois aí. Pra não passar batido. Retorna ao diretor Martínez. Deixa eu sair logo do mato. Aí. Eu tô lá longe. Eu sei entrar sempre sozinho. Aqui. Ah, Martínez é uma mulher? É. Realmente. Martínez. Não dá o quê, tio? Acho que se a gente fez a missão, né? Liberou mais um pedacinho da zona safari. Ah, não. Tá liberando tudo. Os chinesinhos estão saindo da frente aqui. Deixa eu só conferir aqui, então. Pra mostrar que foi liberado, né? É, vamos conferir lá. Então, Angelo, a gente pode... Ainda tem esse cara aqui. Ainda tem pedaços da zona safari que estão fechados. Então, não é toda ela ainda. Esse pedaço aqui. Né? Espaço pra cá. Espaço pra cima. Pra gente... Oh, meu Deus. Continuar explorando. Um pokéball aqui, ó. Droga. Uma ultraball. Eita, vamos usar o Sun que aparece. Olha só. Apareceu um Jump Plus pra mim. Mais um que a gente pode capturar depois. Eu vou derrotá-lo agora. Por que você trouxe o Sun na luta? Acho que a gente tá meio longe, né? Não tenho mais risada. Aê. Derrotei ele. Depois eu vou tentar capturar mais também. E aí a gente tenta capturar um ou dois. A gente vai subir ou vai pra direita? Finalizamos. Aí você escolhe. Vamos ver só o que ela fala, né? Já que a gente finalizou a primeira missãozinha. Beleza. Vamos sair e tentar capturar um ou dois que a gente não tem ainda. E beleza. A gente já pode surfar. Ok. Vamos ver então o último. É apareceu mais de cá. Um Gyarados. Um Gyarados. Tá solto, menino. Quer tentar ver se aparece um que não apareceu na jornada ainda ou vai tentar pegar um Gyarados? Tá, vamos ver um que não apareceu ainda. Ok. Agora sim um Ro... 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 O legal é que ele tem evoluções que vem por troca, né? Então a gente cada um pega um. E é isso aí. A gente tem que trocar com ele segurando a pedra d'água, é assim? Droga. Ele matou, hein? E matou! Quer que ela pode capilar o meu? Tá. Ele tem um item que ele precisa segurar que é o... Aí, capturei. Beleza. Dragon Scale. E aí, quando ele evolui... Aí... Depois da evolução, né? A gente troca com ele segurando esse item. Aí ele evolui pra terceira. Bom, então agora a gente já pode finalizar. Não esqueça então de deixar o seu like. Comentar, se você viu, compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscrever, é claro, ativar as notificações. Pra não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar aqui explorando ao máximo. Eu acho que não tem uma missão muito fixa aqui. Uma missão muito importante da Zona Safari. A Zona Safari foi feita pra capturar, né? Então a gente vai continuar tentando aí capturar o máximo que a gente puder. E fazendo as missões aqui na Zona... Eu não matou o meu! Ah tá, caramba, foi mal. Era pra matar o de lá. E aí a gente continua as missões principais dessa missão roxinha aqui, ó. No próximo vídeo, ok? Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu, valeu. Droga. Você é obrigado a atacar. Pode atacar, só não mata. Vou usar agora. Meu Deus, Max! Ele matou os dois aí que eu queria capturar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí